Salve, salve, guerreiros e guerreiras do Lords Mobile. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Melbourne e hoje, galera, eu vou passar aqui umas dicas para vocês sobre sets e joias, tá? Quais são as combinações que vocês devem usar aí na sua trap solo ou na sua trap de rali, beleza? Houve algumas modificações, né, devido ao pessoal estar usando bastante trap agora com falange limpa, então você pode fazer algumas alterações. Eu vou explicar para vocês, o vídeo está bem legal e se você gostar, não esquece, deixa seu like aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para você ficar por dentro dos próximos vídeos que virão. Beleza, galera? Então chega de enrolação e vamos ao que interessa. Então, pessoal, seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês algumas combinações de sets, tá? Sets e joias, tanto para trap solo quanto para trap de rali também. Essa aqui é minha conta principal, tá, galera? Ela é uma trap de rali, aqui, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas combinações. Eu vou mostrar aqui para as duas traps porque eu tenho mais sets aqui. Vamos começar com a trap solo, eu vou mostrar para vocês quais são os melhores sets aqui que vocês podem usar no começo aí da sua trap solo, tá? E algumas joias também. Quais as melhores combinações de joias aí para vocês usarem no set? Vamos começar aqui com a mão boa. Na sua trap solo de início, você pode começar com esse machadinho aqui, tá? Machadinha de fogo, de preferência, se você quiser deixar ela no mítico, faça isso, tá? Deixa ela no mítico, que ela no mítico vai te dar aí um pouco mais de porcentagem de ataque e vai ficar melhor aí. Então, você pode usar ela. Aqui no realm, você pode usar o visão indulgente. No peitoral, você pode usar... Eu não tenho o peitoral aqui, mas eu vou mostrar. Você pode usar esse peitoral aqui, o chapa suja, que é um peitoralzinho legal também. Isso para início, tá, galera? A bota, você pode usar a chapa de mel. Na mão ruim aqui, você pode usar o... a Aegis Negro. Ou você pode usar também o... Chamado das Profundezas. Essa lâmina do terror aqui também é legal, principalmente se você tiver com a falange limpa de infantaria. Ela é uma arma bem interessante também para você usar no início, porque ela é bem fácil de upar e você consegue um bônus aí de 9% de ataque para infantaria. Ataque e 12% de defesa. Então, isso aqui também é bem legal. Se você defende de infantaria, então... Essa espadinha aqui é legal. Mas... Se você conseguir fazer aí uma... Chamada das Profundezas, o Aegis Negro... É... Fica melhor, né? Então, no caso aqui, eu uso o Aegis Negro. E aqui nos acessórios, vocês podem usar os três Relíquias do Náufago, tá? De preferência no Lendário. Vai te ajudar bastante. Então, esse aqui é um set inicial para a sua trepa que você pode utilizar, tá? E isso no level 40. Quando você estiver no level 40, do level 40 até o level 50. Quando você chegar no 50, você pode alterar algumas partes aqui. Por exemplo, essa... Essa chapa de mel você pode alterar aqui pelas pernas do Enganador. Que esse item aqui é muito bom também. Você pode alterar ele. Ele vai te dar um ataque de exército, que é bem importante. E aqui nos acessórios, você pode alterar aqui o acessório por um anêmona aquática. Você pode colocar até três, se você quiser. Ou você pode usar aí um pergaminho também queimado, que também vai te ajudar bastante aí. Mas o pergaminho tem que estar no mínimo roxo, tá? Senão, ele não compensa. E aqui no peitoral, gente, vocês podem usar... Esse peitoral aqui, vocês podem usar ele, ó. No nível 55, né? No nível 55, vocês podem colocar esse peitoral aqui que ele vai te dar bastante ataque de infantaria, de atirador. E HP também, né? Que é muito bom. Então, isso aqui é uma boa opção também, tá? Isso é um set inicial, tá, galera? Vou falar aqui um pouquinho também das joias. As joias que você pode usar nesse set aqui de início. É, eu gosto de focar, no meu caso aqui, eu gosto de focar bastante todas as joias de ataque. Que, no caso, são essas aqui, ó. Todas as joias de ataque. Ataque de infantaria, ataque de atirador e ataque de cavalaria. Foque sempre essas joias aqui, tá? E elas tem que estar no mínimo verde. Não pode colocar... Não coloque joia branca assim, ó. Porque não compensa. Ela dá 1% só de bônus. Joia branca não vira. Ela tem que estar no mínimo verde. Colocada no verde, você pode vir e pode equipar aqui todas as partes do seu set. Com as joias verdes aqui, tudo de ataque, tá? Não precisa deixá-las azul, roxa, pra poder equipar. Não. Elas verdes já vai te dar um bônus legal. Você equipando todas aí, conseguindo montar todo o seu set com elas verdes aí. Tudo joias de ataque já vai te dar uma porcentagem ali legal pra você começar. E conforme você for jogando, você vai melhorando, né? Conforme você for pegando joias, você vai melhorando. Vai deixando azul, roxo e assim em diante, beleza? Então, esse é um set pra trap, pra você iniciar no trap, né? É um set legal aí, que você já vai ter... Já vai conseguir fazer umas defesas legais. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês uma combinação pra trap de rally. Pra trap de rally já muda um pouco, tá, galera? Porque como vocês vão estar level 60, vocês vão conseguir usar equipamentos mais fortes, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. No caso aqui, ó, eu gosto de usar a espada gelada. Porque ela dá uma porcentagem boa aqui. A minha tá no lendário, né? Ela dá uma porcentagem boa aqui, tá vendo? Ela já tinha ataque pras três tropas. E todas as minhas joias aqui estão roxas nela também. Isso aqui também é muito bom. E falta pouco pra me deixar ela mítica aqui, ó. Só preciso de ambar, tá vendo? Falta só alguns ambares aqui. Dois ambares aqui lendários. Eu consigo já deixar a minha aqui mítica. Que vai ficar melhor ainda. Porém, esse crânio triturador aqui é muito bom também, tá? Se você pode optar por ele também. Você pode colocar... Se a sua espada não estiver no lendário, estiver no roxo. E você tiver um crânio triturador no roxo. Eu aconselho que você use o crânio triturador. Porque ele vai te dar 13% de ataque do exército. Então ele... Eu acho ele melhor. No caso aqui, se eu deixar meu crânio triturador lendário. Mesmo com a minha espada mítica aqui, eu usaria o crânio triturador no lendário. Porque ele no lendário aqui, ele dá 20% de ataque do exército. Isso aqui é muita coisa. Muita coisa mesmo. Sem falar que ele ainda dá 15% de ataque de atirador. E... Dá 25% de defesa de infantaria. E você colocando 3 joias lendárias ali de cada... De cada tropa, meu. Fica excelente. Fica uma arma muito forte aí pra você defender. Mas no meu caso aqui, como ele tá roxo. Eu tô quase deixando minha espada gelada no místico. Eu tô usando a espada gelada por enquanto. Aqui no caso, eu uso... No realme, eu gosto de usar o elmo do zangão. Porque o bônus dele é mais puxado pra cavalaria. E como eu defendo de cavalaria aqui nessa trap, eu... Eu gosto de puxar um pouco mais o dano pra cavalaria. Aqui no peitoral, eu uso a placa de proteção. Que também é puxado mais pra cavalaria. Tá vendo? Ela dá 31% de cavalaria aqui. E aqui na bota, eu tô usando no momento a garra do dragão. Mas eu vou trocar o cinto do garganta, tá? Porque eu consegui deixar ele roxo agora recentemente. E como eu falei, como eu tô puxando meu bônus mais pra cavalaria, eu vou começar a usar esse aqui agora. Porém, eu vou deixar as 3 joias de ataque aqui de cada tropa, né? Eu vou tirar essa joia de defesa aqui. Vou colocar uma joia de fantaria. E uma joia de atirador. Aqui na mão ruim, no momento eu tô usando a luva de inverno. Mas eu vou trocar também. Eu vou colocar o punho do dragão. Eu vou começar a usar o punho do dragão. Porque como eu falei, eu tô defendendo de cavalaria aqui nessa trap. Então eu tenho que puxar mais o bônus pra cavalaria. E nos acessórios, eu tô usando aqui a taça de ambróis. Um tambor do medo. E anel enferrujado. Eu tô usando esses 3 tipos de acessórios aqui. Porque é um acessório específico de cada tropa, né? Dá um bônus legal. E com esse tambor do medo aqui no mítico, eu ganho bastante ataque aqui de cavalaria também. Então isso aqui... Essa é a minha combinação aqui da minha trap de rally. É uma combinação muito boa, como vocês podem ver, ó. Só com esse set aqui equipado, eu já tenho aqui 180 de cavalaria. Fora os talentos, né? Então quando eu ativo os talentos lá, isso aqui sobe pra quase 400%. Eu acho que se não me engano, talvez até mais. E eu tenho um bônus legal aqui também de outras tropas também, ó. Tem um sete de atirador, 97 aqui de infantaria. Que eu posso melhorar um pouquinho mais isso aqui, tá? É só colocar algumas joias aqui mais de infantaria. Eu dou uma melhorada nisso aqui. Fico igualado ali com o atirador. Então assim, hoje em dia, como essas traps estão... O pessoal tá defendendo com um tipo de tropa só. Você pode tá sempre puxando aí um pouco mais o poder aí pra tropa que você tá defendendo. Antigamente o pessoal gostava de fazer muito misto, né? O pessoal fazia um set bem misturzão mesmo. Tipo, deixava bem igualado aqui os danos, né? Pras tropas. Mas hoje em dia, com essa trap nova, né? Que o pessoal tá fazendo aí, que tá defendendo com uma falange limpa. É, você pode tá alternando aí um pouco, tá? Puxando um pouco do poder aí mais pra tropa que você tá defendendo, né? Tropa que, num caso, vai tomar o dano ali de frente. E isso é muito bom. Esse é o meu sete, porém, esse aqui é um set específico pra cavalaria. Mais específico pra cavalaria, né? Mas se você defende de infantaria, você pode fazer a mesma coisa. Você pode puxar. Em vez de você usar, por exemplo, esse realm aqui, você pode usar o elmo das feras, entendeu? E aqui no cinto, você pode deixar a garra do dragão mesmo, que vai te dar aí mais porcentagem. Aqui, você pode usar, no caso, o canivete viral, né? Mas eu tenho aqui o pile aqui, né? Ele tem que tá mais evoluído, no caso. Ou o chamado das profundezas aqui, ó. Ou até o Aegis aqui, também, negro. Se você conseguir deixar ele no Mítico, ele dá um... Se não me engano, ele dá um ataque... Não. É, ele dá um ataque de infantaria aí, ó. Se não me engano, no Mítico, ele dá 14% de infantaria. Eu já vi gente usando esse... Já vi trap usando esse Aegis aqui. No Mítico. Então, se você conseguir deixar ele no Mítico, compensa também. Você pode optar pela... Pelo canivete aqui. Ou pelo Aegis. Ou até o chamado das profundezas aqui, também, no Mítico. Ele fica bem interessante também. Ele dá 21% de infantaria, também. E você pode estar fazendo essas alterações. No caso, se você estiver usando... Se você estiver defendendo de... De Ark. Você pode utilizar aqui o... O Eternal Codice, na mão ruim. Aqui você pode usar o... Diadema do Vorm, né. Aqui você pode manter... A... A Garra do Dragão mesmo. Porque ela dá... Ela dá bastante ataque de... Atirador também. E aqui você pode alterar pelo... Manto da Morte, né. Principalmente se você tiver ele no Mítico. Que ele te dá bastante... Ataque também de atirador. Esse aqui é um set que você pode fazer aí... De defesa. Se você defendendo com atirador. Entendeu? Então você pode ir alternando. Lembrando sempre as joias... Sempre de ataque, tá? Todas as joias. Sempre de ataque. Das três tropas. É... Nunca mude. Ou se você quiser puxar muito pro ataque... Se você quiser aumentar muito o ataque de atirador. Você pode colocar aqui... Uma joia de... Uma segunda joia de ataque de atirador aqui. Entendeu? Mas eu gosto de deixar sempre as três joias aqui. De cada... Uma joia de cada, né. De cada tropa. E lembrando... Trap Solo... Se você tiver que conseguir deixar todas as suas joias roxas... É essencial, tá? Que você faça isso. Quanto maior o nível da sua joia... Mais bônus você vai ter aí. Mas... Isso vai fazer com que você... Sua defesa fique muito mais forte. E muito mais... Mais fácil. Beleza? Então... Esse... Alguns tipos de combinação aqui pra Trap... Pra Trap de... De Rally. Pra Trap Solo também é a mesma coisa, tá galera? Você pode... Depois que você chegar no level 60 com a sua Trap Top... Você também pode usar... Alterar aqui alguns itens, tá? No caso... Você pode usar... A espada gelada. Você pode usar aqui o... O Helm. Você pode fazer a mesma coisa aqui que você faz pra Trap de Rally. Você pode fazer pra Trap Solo também. Que vai funcionar da mesma forma também. Não tem muito segredo. E é isso. E sempre evoluam seus itens, tá? Sempre que der, vai evoluindo seus itens. Quanto mais vocês evoluírem aí seus itens, melhor. Sua Trap vai ficar também. Essas algumas dicas aqui que eu vou deixar pra vocês de montagem de set. Tanto pra Trap de Rally quanto pra Trap Solo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou... Não esquece... Deixa seu like aí. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. E ativa o sininho aí pra você ficar por dentro dos próximos vídeos que virão. Beleza? Isso fortalece aqui a gente bastante. Ajuda aí com que a gente traga mais... E mais conteúdo aí pra vocês. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.